É isso aí galera, vamos aqui na Queda Livre, sabadão, vinho ensolarado, vamos jogar a lua do avião nesse vinho ensolarado. E aí Lua, tudo bem? Preparado? Tudo, eu faço todos os dias. É isso aí, tá lá aí pra nós, primeiro salto. Fica em si mesmo, meu primeiro salto também. Que bom, eu adoro essa diária. Ah, então legal, então vamos ver o que dá então. Cadê a irmã, aniversariante do dia, Caeta, baixinha linda, quem mais tá junto? Eu tô no superfácil. Daqui a pouco a gente pro meu orelho, então, juntas as duas. Aê, perfeito, peraí, segura, 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 segura. E aí, cadê o sorriso, que é a parte mais importante do salto? Ah, coraçãozinho, aê, coraçãozinho pra namorado, fechou. E aí, pessoal, vamos lá. Fica a hora, hein. Eu tô também. Eu tô. Valeu, valeu. Cadê o Tchauzinho? Beijo no dom I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet in the sky I am free I am free E aí, Luan, curtiu o nosso passeio? Morrendo! Parabéns, está no palco Muito bom, gente, né? E aí, Luan, como foi o nosso passeio? E aí, Luan, como foi o nosso passeio? Um abraço, seja bem-vinda É isso aí, galera Cadê a livre? Cadê a irmã? Juntos? É isso aí Para, para Deixa eu pegar o perfil de todas Ih, deixa eu participar desse abraço aqui também Show Parabéns pelas duas aí Maravilha E aí, Luan, como foi o nosso passeio? 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 Obrigado.